Ciberataques supostamente executados por russos atingem mais de mil empresas. Ataque é focado em companhias que usam o software de gestão de tecnologia da americana caseia. Autoridades de inteligência dos Estados Unidos apuram uma sequência de ataques cibernéticos pelo mundo contra empresas que utilizam o software de gestão de tecnologia da americana caseia. A Untris Labs, especialista em cibersegurança, identificou ofensivas a 20 provedores de serviços de TI, que atingiram mais de mil companhias pelo mundo. A principal suspeita no momento é a de que a investida tenha sido executada pelo grupo de criminosos russo R-Evil, o mesmo que atacou as operações da JBS nos Estados Unidos. A quadrilha usa o esquema conhecido como ransomware, em que há uma espécie de sequestro do sistema e cobrança de resgate para a liberação. Segundo a agência Bloomberg, citando o pesquisador Daria Goresh, da ESA, Há vítimas em pelo menos 17 países até o momento, entre eles Reino Unido, África do Sul, México e Espanha. A caseia pediu aos seus clientes que mantenham o software offline, enquanto a questão é resolvida. A rede de supermercados da Suécia Coop revelou ter fechado cerca de 500 lojas no país ontem, após ter sido alvo do ataque. A BBC, um porta-voz da varejista, disse que tomou a decisão de não abrir a maioria de seus estabelecimentos hoje enquanto a situação é solucionada. Em publicação no Twitter, a Agência de Cibersegurança e Segurança de Infraestrutura, CERT, na sigla em inglês, dos Estados Unidos informou que está tomando ação para entender e lidar com o recente ataque contra a Xaia VSA. Os ataques acontecem pouco mais de duas semanas depois de o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pedir ao homólogo russo, Vladimir Putin, que tome medidas para conter os ataques cibernéticos vindos do país. Durante encontro presencial em Genebra, Putin voltou a negar que o governo tenha relação com os casos.